Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e como prometido pessoal, eu vou fazer a retirada da casca da suculenta cebola e mostrar para vocês como eu faço a retirada, como eu coloco nos vasinhos para depois aguardar a brotação das pequenas cebolinhas e eu já vou também mostrar algumas cebolinhas que eu tenho já do ano passado que todo ano eu retiro a casca da cebola, para poder sempre ter bastante mudinhas então, se você quer ver esse vaso aqui todo transformado é só você ver o vídeo do sábado passado, tá? essa daqui é uma continuação que eu prometi nesse primeiro vídeo então, aqui nesse segundo vídeo, eu prometi fazer a retirada como vocês podem ver aqui, todo ano ela é como uma cebola então, ela vai crescendo e criando cascas no caso, essa parte aqui de cima, ela ficou com a casca marrom e acabou secando igual essa parte aqui pessoal, eu deixei só para mostrar para vocês, tá? então, todo ano ela acaba crescendo, mas uma parte acaba secando, tá vendo? então, simplesmente eu vou e tiro, tá vendo? é uma casquinha sequinha, como uma cebola mesmo é até brilhosa, a cor de ouro até, douradinha então, eu acabo tirando essa casquinha sempre, sabe? e aí, acaba sobrando sempre uma casca deformada, tá vendo? então, aqui é uma cascona, tá vendo? então, é essa casca que a gente vai retirar hoje para poder fazer mais mudas então, para ficar mais fácil pessoal, eu peguei uma colher mesmo, tá? para poder colocar aqui, ó e ir forçando a retirada dessa casca, tá vendo? então, você vai enfiando a colher com cuidado e vai forçando, tá vendo? aqui já deu uma quebrada, então, eu já tenho uma cascona, tá vendo? mas, ainda temos que tirar bastante, tá vendo aqui, ó que ela é bem suculenta, tá vendo? tem até uma babinha então, vamos continuar aqui tirando você pode tirar ela até perto da terra, tá pessoal? aqui, ó mais um pedação, ó mais uma e aqui eu vou ver se eu tiro mais essa beirada aqui de baixo até forçando para a terra mesmo então, aqui, ó aqui cortou mais um pedaço e aqui mais outro, tá vendo? aí, sobrou um pouquinho aqui mas, eu vou deixar, tá pessoal? vou até já encostar a terrinha nela que daí já é o suficiente a gente já tirou bastante casca, tá vendo? e aí, ela ficou toda lisa, tá vendo? ela ficou uniforme ficou uma cebolona, tá vendo? bonitona, tá vendo? e aí, a gente vai pegar essas cascas agora ó, deu bastante, tá vendo? cada ano você vai ter mais casca pra poder plantar ó, aqui ainda sobrou um pedaço, ó vou forçar com o dedo mesmo, ó que eu consigo mais um pedaço, tá vendo? ó é, aqui saiu bem pequena essa daqui, não sei, mas vamos tentar também aí, aí você só encosta a terrinha nela e pronto, tá vendo? agora ela tá uniforme bonitona e aqui é o resultado olha só então, a gente tem bastante casca agora uns tamanhos ótimos pra gente poder plantar tá vendo, ó olha só então, aqui, pessoal eu acabei lavando as cascas, tá? porque sujou por conta da terra que tá um pouco úmida que eu tava fazendo lá o arranjo do mini jardim então, eu acabei lavando as casquinhas e agora, pessoal eu vou deixar ela secando de dois a três dias, tá? já que, né ela tá até soltando essa babinha aqui devido que a gente acabou quebrando a casca então, eu vou deixar ela selar voltando aqui, pessoal então, eu deixei as casquinhas secarem naturalmente como eu já tinha mencionado pra vocês então, já tá bem seco tá vendo, ó e agora, ela já tá no ponto pra gente poder deixar ela na terra aguardando a brotação então, aqui, eu peguei um substrato normal que eu sempre faço com terra casca de pinos carvão humus de minhoca e um pouco daquele polichim também que eu menciono pra vocês que é uma mistureba de casquinha de fibras ele é próprio pra orquíde e pra avenca também mas, ele deixa o substrato bem airado do jeito que é bom para suculentas assim, a água não encharca e também não tem o perigo do apodrecimento então, como elas estão sequinhas a gente simplesmente só vai deixar ela em cima da terra então, pessoal aqui é só acomodar mesmo deixar a terra bem fofinha e acomodar as casquinhas em cima não precisa enterrar não precisa fazer nada então, agora pessoal depois que a gente fez isso a gente vai deixar num ambiente de meia sombra e eu só vou molhar depois de uma semana vou dar uma pulverizada de água e é assim que eu costumo fazer aqui é um ambiente de meia sombra que eu tenho aqui o meu jardim vertical de plantas de meia sombra como vocês podem ver como é um ambiente de meia sombra eu sempre estou dando uma olhadinha para ver se o substrato não está seco porque a gente não pode deixar o substrato seco e sim levemente úmido então, geralmente eu molho uma vez por semana e já é o suficiente mas é como eu disse para vocês depende da região onde cada um mora a gente tem que observar mesmo que toda vez que o substrato acabar secando a gente vem e dá uma pulverizada para deixar esse substrato úmido para estimular a brotação a brotação das casquinhas pessoal geralmente ocorre com 4 a 6 meses tá é onde começa a acontecer a brotação de várias cebolinhas ao entorno dessas cascas que a gente fez a retirada tá bom no momento eu não tenho nenhuma casca com a brotação eu vou ver se eu acho nos meus arquivos ou pelo menos uma foto para estar mostrando para vocês mas eu vou mostrar já as mudinhas do ano passado que eu fiz tá pessoal então aqui pessoal são as mudinhas que eu fiz o ano passado no ano passado a casca da cebola praticamente secou quase toda me sobrando apenas dois pedacinhos bem pequenos mas mesmo assim eu acabei retirando para fazer mais mudinhas e o resultado das folhas das duas folhas foram essas quatro cebolinhas tá pessoal e olha só que bonitinhas que elas estão olha todas já estão com ramagem tá vendo ó mas vocês podem ver que acaba dando certo e se vocês possuem a cebola ornamental ou a suculenta cebola tanto faz o nome vocês podem fazer essa técnica para poder multiplicar e até poder vender essas mudinhas de cebola ela demora? demora mas eu acho que vale super a pena tem suculenta que demora bem mais do que isso para brotar então é como eu disse para vocês geralmente uns quatro meses você já vai ver o resultado já vai ter várias cebolinhas nas casquinhas e aí sim depois que ela tiver com raizinha você já pode retirar e plantar num vazinho individualmente geralmente eu espero ela ter umas três raizinhas pelo menos de uns três centímetros cada uma para poder retirar da casquinha e assim poder replantar mas também tem muitas pessoas que acabam retirando a cebolinha só depois mesmo que as cascas acabam secando naturalmente por completo e aqui pessoal eu já vou mostrar para vocês a filhotinha junto da mamãe dela está vendo da minha matriz que cada ano que passa ela fica mais grandona como eu já mencionei para vocês então vale super a pena vocês podem ver que dá certo eu já fiz até mudinhas para dar para minha mãe ela também tem através desse processo que eu fiz que foi no primeiro ano acabou que eu dei duas cebolinhas para ela apesar que uma ela molhou demais ficou muito encharcada e ela acabou apodrecendo mas a outra dela está super bonitinha e já está uma cebolinha mais ou menos assim desse tamanho está bem legal já mas é paciência pessoal isso daqui eu acho bem legal então todo ano eu acabo fazendo e assim eu sempre tenho mais mudinhas porque a gente fica com medo de de repente pensou essa grandona que ia acabar apodrecendo aí eu acabo perdendo e ficando sem a planta e sendo que ela é um pouco cara e difícil de ser encontrada pelo menos essa minha eu demorei para conseguir comprar uma muda e foi pequena tá por isso que agora eu sempre faço várias mudinhas para ter bastante e eu também pretendo fazer uma bacia de suculentas cebolas para fazer um arranjo bem bonito com suporte também além dessa que eu já tenho aqui no vaso e estou mostrando para vocês tá bom pessoal mas então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê um joinha comentem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau tchau